E a Lucinda que vai ter um momento íntimo com Marino. O delegado tomou uma medida radical para se aproximar da gerente da pousada. O clima vai esquentar entre Lucinda e Marino nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Antes de continuar, já me segue aí para não perder mais nenhum de nossos vídeos. A gerente da pousada que tenta fugir do charme jogado pelo delegado, irá flagrar o rapaz em um momento íntimo. Marino, que decidiu se mudar para a pousada de Lucinda e Andrade, será visto pela amada Pelado, que ficará balançada com o encontro. Na ocasião, o delegado, que já confessou a paixão pela esposa de Andrade, chegará tarde à pousada após averiguar uma denúncia de um corpo encontrado nas terras de Aline. Os dois conversam sobre o caso e por estar molhado, Marino vai direto para o banho. O que o delegado não esperava era ser surpreendido por pela gerente no quarto. Lucinda decide levar uma bebida quente para o hóspede e se depara com ele saindo do banheiro. Desconcertada, Lucinda tenta se afastar e tapar os olhos. Eu preparei um leitinho quente pra você, porque entrou na água à noite e no rio, e é bom pra você não ficar gripado, diz Lucinda. Sem jeito, Marino agradece pela gentileza e afirma que convidaria ela para entrar, mas estava no banho. Lucinda recusa a proposta e gagueja, não, que isso. Eu vim só fazer uma gentileza mesmo. Boa noite. E vocês, o que acham que vai acontecer com esse casal? Fala nos comentários que eu tô doida pra saber, aproveita e já me conta de qual cidade está vendo esse vídeo. Um beijo no coração de todos e até a próxima pessoal.